Oi, eu quero mostrar para vocês um exercício que vocês têm que fazer para treinar a assinatura de vocês, eu vou usar o pincel 402, a referência, o número dele é o 00, ele é aquele pincel intermediário, tem uns que tem a cerda que é a metade desse e tem uns que tem a cerda que é um pouco mais comprida, eu prefiro essa, indico até para quem não tem muita segurança de usar aquele que a cerda é mais curtinha, vai dar um pouquinho mais de firmeza, ele não vai movimentar tanto a cerda, mas é bom vocês treinarem numa bandejinha dessas bandejinhas de leite, pode ser tinta direto da tampinha, nesse caso, que vocês vão carregar bem o pincel de tinta, deixa eu aproximar para vocês verem melhor, Vamos carregar bem o pincel de tinta e a gente vai fazer riscos treinando como se a gente estivesse fazendo uma caligrafia, vamos fazer riscos na bandejinha sem levantar muito o pincel ou faz os riscos pequenos, pequenos, levanta o pincel várias vezes, mas treinar a escrita nessa bandeja, facilita porque ela é lisinha, ela vai deslizar bem, então eu faço o meu nome com várias pinceladas, ó, eu faço, vou erguendo o pincel para cada volta da letra, eu vou erguendo o pincel, Essa é a assinatura que eu adotei para mim, mas eu posso fazer também com letra separada, né, eu tenho a variação do estilo da letra que eu quiser fazer, ou se eu tenho uma... O meu nome é Márcia, eu vou fazer o meu nome, se eu quero fazer com a letra unida, o mesmo estilo que eu faço ali, a minha caligrafia eu vou separando assim, eu não escrevo assim, com a caneta, né, tracejadinho assim, Mas foi a maneira que eu encontrei, que eu achei mais fácil, foi assim, então cada um tem que treinar e ver qual o método que acha Seja mais fácil, né, mais vai se adequar melhor. Depois que vocês fizerem isso, peguem uma malha ou um pedacinho de tecido e treinem ali também, Para depois passar para a assinatura. Então esse é um dos primeiros exercícios que vocês devem fazer. É legal a gente assinar, porque uma vez uma aluna minha chegou aqui e ela já era minha aluna bastante tempo, assim, dois, três anos ela vinha na aula E ela disse que ela foi ajudar a mãe dela a arrumar os paninhos que ela tinha lavado E tinha um, assim, que estava bem gasta a pintura dela, pegou e foi, olhou, daí ela disse que tinha o meu nome dela, achou bem interessante Que aquele pano era um pano que já tinha sido usado muito tempo, elas tinham comprado de mim numa feira E ela nem imaginava que ela ia ser minha aluna, que ia me conhecer, que a gente é bem amiga agora Então são coisas, assim, que fazem histórias. É importante a gente ter a assinatura no pano Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Façam um exercício que depois vai valer uma avaliação, né, vai ter uma nota para esse exercício Não se preocupem que eu vou considerar o que é correspondente à evolução de cada pessoa Porque não conseguiu fazer a assinatura com uma letra bem bonitinha ali Eu vou ver de acordo com o trabalho da pessoa, eu vou avaliar com a evolução do trabalho Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica e vamos depois ver os resultados Muito obrigada